Olá, meus amigos! Salve Maria Imaculada! Você sabia que o milagre de beatificação de Carlo Acutis ocorreu aqui no Brasil, na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul? O milagre aconteceu no dia 12 de outubro de 2010, após quatro anos da morte de Carlo Acutis. Dia de Nossa Senhora, dia 12 de outubro, e dia em que Carlo Acutis faleceu. Carlo havia falecido no dia 12 de outubro de 2006, na Itália. Um avô levou seu neto para assistir à missa na capela de Nossa Senhora de Aparecida, presidida pelo padre Tenório, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde também aconteceu uma bênção especial com uma relíquia de Carlo Acutis. O garotinho de apenas quatro anos, chamado Mateus, havia sido diagnosticado com pâncreas anular, uma anomalia rara neonatal, que impedia a entrada de alimentos do estômago, fazendo com que a criança vomitasse tudo aquilo que ingerisse. No caso de Mateus, a entrada do estômago estava quase toda fechada, e somente com uma cirurgia muito complicada se podia reverter o estado. Mateus tocou a relíquia de Carlo Acutis, e segundo, inclusive, relato do padre Tenório, vou aqui ler, no dia 12 de outubro de 2010, na capela de Nossa Senhora da Aparecida, de nossa paróquia, ele se referindo à paróquia dele, no momento da bênção com a relíquia, aproximou-se um garoto levado por seu avô, e que sofria o drama do pâncreas anular, que trata-se de uma anomalia congênita rara. Essa enfermidade fazia com que a criança vomitasse todo o tempo o que a deixava fraca e muito abatida, pois tudo o que comia voltava, inclusive líquido. Já andava com uma toalhinha, porque era grave a sua situação, e cada vez mais fraco, debilitado, encontraria a morte certa. Na fila da bênção, a criança pergunta ao avô o que deveria pedir a ele. Ele disse, parar de vomitar. E assim aconteceu, a criança pediu, e quando chegou a vez do enfermo, ele tocou na relíquia do Carlo e disse a voz bem firme, parar de vomitar. E a partir de então não vomitou mais, disse o padre Tenório. O garoto, então, pede para descer do colo do seu avô, se sente melhor, e no mesmo dia aprendeu a mastigar e fez sua primeira refeição. Em fevereiro de 2011, a família mandou fazer novos exames o garoto, e foi-lhe constatado a plena cura. O Mateus, de quatro anos, foi curado desta anomalia. O milagre foi encaminhado para o Vaticano, a Santa Igreja Católica, através de suas comissões, fez as pesquisas e foi confirmada a cura da criança. Mateus, hoje saudável, vive com sua família em Campo Grande. É uma história muito bonita, e é, no caso, uma história que enche a gente de alegria. E Carlo Acutis, como eu falei aqui, é um exemplo para todos os nossos jovens. Um exemplo de fé, de santidade, de caridade. Por isso, quem não conhece ainda a história de Carlo Acutis, por favor, procure o nosso vídeo aqui no canal, onde nós falamos. Já gravamos vários vídeos falando dele. Basta você digitar na busca aqui no canal, para saber mais sobre Carlo Acutis. Tá bom? Pessoal, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, siga-me no Twitter, arroba Ribeiro Católico, no Instagram, arroba Observatório Católico. Faça parte do nosso grupo no Telegram, t.me barra Observatório Católico, t.me barra Observatório Católico. Tá bom? Reze bastante. Fique com Deus. Salve Maria Imaculada. Viva Cristo Rei. E até a próxima.